Música Governo de Santa Catarina lança edital do programa Universidade Gratuita para o segundo semestre de 2024 A abertura da 39ª Olincal é realizada no estádio Doutor Ercílio Luz E ainda, evento internacional reúne pesquisadores em Itajaí Música Olá, está começando o Jornal Univale com tudo o que é notícia na Universidade do Vale do Itajaí e na nossa região Acompanhe nossa programação pelo canal 18.1 no youtube.com.br Univale TV e no nosso Instagram que está aqui na tela Depois de um período de férias, os corredores da Univale voltaram a se encher de vida O semestre letivo começou e como sempre com uma recepção especial Ações realizadas em todos os campi da Universidade deram as boas-vindas aos alunos que retornaram às aulas na Universidade do Vale do Itajaí Na ocasião, teve sorteio de brindes, música e uma interação divertida Aos calouros, veteranos, professores e colaboradores, desejamos um excelente semestre E por falar em volta, as aulas já estão abertas as inscrições para o edital do segundo semestre de 2024 do programa Universidade Gratuita Quem nos conta os detalhes dessa fase de renovações é a repórter Catiane Cru Novo semestre começando e o edital para as inscrições do programa Universidade Gratuita foi divulgado pelo governo do estado de Santa Catarina Para falarmos a respeito disso e conhecer alguns detalhes das regras e principalmente no que você deve ficar atento Eu converso agora aqui para a Univale TV com a Fátima Barbie, ela que é coordenadora de atenção ao estudante aqui da Universidade do Vale do Itajaí Fátima, eu já começo te perguntando no que o aluno deve ficar atento nesse primeiro momento do edital Olá, então nesse momento é importante se atentar principalmente ao prazo que hoje o sistema informatizado do governo do estado Abriu para a etapa de renovação das bolsas do programa Universidade Gratuita Ele abre hoje, abriu hoje e fica aberto até o dia 7 de agosto Depois ele reabre por mais dois dias no dia 15 e 16 de agosto Para aqueles alunos que não conseguiram realizar a etapa de atualização do cadastro, postar os documentos necessários Tenham tempo para fazer Então a recomendação é que faça todo o movimento de renovação da bolsa dentro do prazo estipulado Porque não há abertura de exceção a esse cronograma já estipulado Se atente também a questão de documentação Nesse semestre, pela primeira vez, nós teremos dois tipos de renovação de bolsa Nós temos a renovação parcial, que ela é exclusiva para os alunos que foram contemplados com a bolsa No primeiro semestre de 2024 E nós temos a renovação total, que é exclusiva para alunos que foram contemplados com a bolsa No segundo semestre de 2023 O que consiste cada uma dessa renovação? A renovação parcial, o estudante precisa acessar esse sistema informatizado do governo do estado E atualizar o seu cadastro, as suas informações como bolsista Informações de grupo familiar, informações de renda e informações pessoais também E postar no próprio sistema do governo do estado o histórico extraoficial com as notas desse semestre Já o aluno que foi contemplado no segundo semestre de 2023 Que já tem a bolsa pelo período de 12 meses A legislação exige que esse estudante comprove novamente Todos aqueles critérios, aquelas informações de renda Para verificar se o índice de carência ainda atende os critérios do programa Então esse aluno, além de atualizar o cadastro de postal histórico com as notas Ele precisa acessar o sistema da Univale, o portal do aluno E postar a documentação para que se comprove que ele ainda se enquadra nos critérios do programa Então o mais importante nesse momento é ficar atento ao edital, Fátima E principalmente essas novas regras para que não perca esse benefício que é tão importante Exatamente, então nós seguimos exatamente o que consta na legislação Ela é uma legislação estadual Todas as universidades precisam seguir os seus processos de acordo com o que diz a legislação Então assim, é preciso ler o edital, olhar a nossa orientação de documentos Para cada tipo de situação nós temos uma comprovação específica Então na nossa página univale.br barra universidade gratuita A gente tem essas orientações de documento Se atentar também nas regras de manutenção do programa A questão de desempenho satisfatório dentro do que a legislação exige A informação de período que o estudante colocou Porque muitas vezes ele coloca a informação de que está no último período do curso Então ele acaba não tendo essa continuidade Porque foi uma informação que ele prestou de que o curso dele finalizaria agora Então eu acho que nesse momento o que a gente precisa pedir para esse estudante Que já tem a bolsa É que busque a informação necessária Para quando for fazer essa atualização de cadastro E essa postagem de documentos Faça tudo da forma correta Dentro do prazo para que não tenha prejuízo Com certeza, muito obrigada Fátima pelas informações E ressaltando para você que nos acompanha pela Univale TV O site univale.br barra universidade gratuito Onde você pode conferir todas essas informações de forma detalhada Desse que é aí considerado o maior programa estadual de formação superior do Brasil Lembrando que se você perdeu a live e tirar dúvidas de hoje e de manhã É só acessar a transmissão direto pelo youtube.com barra Univale Vídeos Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o Jornal Univale A busca pelo conhecimento sempre motivou a humanidade Desde sua origem Atravessando os séculos Impulsionada pela curiosidade Em Itajaí, Santa Catarina A força de homens e mulheres lutou pela construção de um espaço No qual conhecimento ganhou casa E assim nasceu Há 60 anos A Univale Mais do que uma instituição de ensino Um lugar de formação e construção de sonhos De pesquisa De inovação De extensão De arte e cultura Entrelaçado com o mundo por meio da internacionalização Hoje a Univale está na história e no coração de milhares de pessoas Que, de alguma forma, foram impactadas por sua força transformadora Por isso, vamos celebrar essa data tão importante Junte-se a nós Compartilhe suas histórias Conecte-se E faça parte deste legado Juntos Reinventamos o amanhã Univale 60 anos O futuro já começou Estamos de volta com o Jornal Univale A abertura da 39ª Olincal É realizado no estádio Doutor Ercílio Luz Em Itajaí Um sábado que começou Cinzento e frio em Itajaí Mas que com a presença de quase 4 mil pessoas Entre autoridades Colaboradores Alunos E familiares Foi aquecendo os corações De quem participa com muita emoção Da 39ª edição Da Olimpíada Interna Do Colégio de Aplicação da Univale A Olincal O evento que busca Fortalecer o desporto educacional É motivo de expectativa Para as 29 turmas Do Ensino Fundamental e Médio Realizado no estádio Do Clube Náutico Marcílio Dias Este foi o primeiro passo Para dias reservados As atividades esportivas no colégio Durante a programação Organizada pelas equipes Do Colégio de Aplicação E da Gerência de Marketing E Comunicação da Univale Tudo que uma Olimpíada Tem direito Ola para agitar a torcida Na arquibancada Batucal Participação dos Mascotes Hino Nacional Cantado pelas alunas Marina E Ana Júlia E Tocha Olímpica Que representa a importância do esporte Na formação das crianças e adolescentes Esse evento é muito bacana Parabéns aos envolvidos nessa festa linda E o nosso litoral tem sido agraciado Com a presença de baleias nesse inverno Mas como podemos apreciá-las De forma responsável e não invasiva? Esse é o tema do comentário de hoje Com o biólogo Marinho Especializado em golfinhos e baleias Também coordenador do projeto De monitoramento de praias da Bacia de Santos Vinculado à Escola Politécnica da Univale Professor André Silva Barreto No inverno a gente costuma ter a presença Aqui em Santa Catarina De muitas baleias Geralmente o que a gente tem São as baleias francas Que são os animais que mais frequentemente Estão por aqui Mas nos últimos anos A gente tem tido alguns casos De baleias jubates também Então a baleia franca É um bicho que fica bem perto da costa Fica muitas vezes atrás da arrebentação Competindo com surfista pela onda E agora a baleia jubate É um animal que fica um pouco mais pra fora Em água um pouco mais fundo Nos dois casos As pessoas têm que tomar muito cuidado Quando se aproximam desses animais Porque são animais grandes Muitas vezes ele só No querer se afastar de um barco Ele pode causar algum acidente No caso das francas Que vêm aqui para se reproduzir Na maior parte das vezes Elas estão com filhote Então a gente tem que lembrar Que é uma mãe Protegendo o seu filhote Então nunca um barco Deve se aproximar Ficar entre a mãe e o filhote Não deve ficar perseguindo o animal Porque isso aí Eles acabam tendo que mergulhar Perder tempo com isso E não conseguir amamentar os seus filhotes Então ambas as espécies Elas estão ameaçadas de extinção A jubate está se recuperando muito bem Infelizmente Depois do período de caça Então a população está aumentando Mas mesmo assim Não é um animal muito abundante Então qualquer momento Em que a gente Faz com que o animal Deixe de poder alimentar os seus filhotes Que perca tempo com isso É um risco a mais Que a gente está colocando Em cima dessa espécie Então a gente tem que tomar cuidado Ficar feliz Que elas estão vindo aqui Para Santa Catarina Que é um momento que a gente pode se aproximar A gente pode ver Mas respeitar Para que elas continuem voltando Aqui para o nosso litoral Todos os anos Obrigado professor Dicas importantes E uma curiosidade O primeiro sobrevoo Da temporada de 2024 De avistagem de baleias francas Registrou um recorde De 99 animais marinhos Dentre eles 38 pares de fêmeas Com filhotes E 23 adultos solitários No litoral sul do estado Evento internacional Reúne pesquisadores Em Itajaí Vamos conferir Como foi a quinta edição Do Science Day Nossa equipe esteve lá E traz todos os detalhes A Universidade do Vale do Itajaí Promoveu a quinta edição Do Science Day O evento reuniu pesquisadores E professores Dos cursos de graduação E pós-graduação Da Univale E de universidades parceiras Com o propósito De compartilhar objetos De estudo De grupos de pesquisa Nacionais e internacionais O Science Day Assim como Nas últimas quatro edições Já se consolida Como um evento Que ultrapassa fronteiras Sempre com o objetivo De compartilhar Conhecimento científico Em um ambiente Como este aqui Bastante descontraído A gente tem muito orgulho De ver o Science Day Na sua quinta edição Um evento consolidado Já no nosso calendário acadêmico Os nossos docentes Já se sentindo Muito à vontade De fazer esse intercâmbio De ideias De produções De experiências E num ambiente Completamente diferenciado Não estamos dentro Dos muros Da universidade Estamos num ambiente Extremamente descontraído Para mostrar Que pode sim Se discutir ciências Se fazer ciência No extramuros Com muita tranquilidade No período da manhã O Science Day Iniciou no formato virtual Com a participação De pesquisadores Da República Democrática Do Congo E dos Estados Unidos Que abordaram temas Relacionados A química sustentável E a sustentabilidade Política e econômica Em regiões Em desenvolvimento Durante a tarde Com temas voltados Para a ética Na pesquisa O papel da pesquisa Na formação De startups Além da internacionalização Sustentabilidade E gestão de ciência Receber todo esse time Da Univale Os convidados Pesquisadores internacionais É realmente Muito importante Estou muito feliz É um ambiente diferenciado Um ambiente Onde não se respira Somente ciência Mas a ciência Faz parte Do cotidiano Então É realmente De encher os olhos Estar aqui E poder contribuir Também E falar um pouco Sobre algo Que tem afetado E preocupado Toda a comunidade Científica Que é a questão da ética Uns anos atrás Eu era professor Da universidade E eu fiz essa transição Criei startups Saí de startups E hoje Eu atuo No fomento Da geração E principalmente Na sobrevivência Para a gente ter Vamos dizer assim Um ecossistema De inovação Mais robusto No Brasil O fundamental Desse modelo De gestão De ciência Que eu venho Aqui compartilhar Com as pessoas Da Univale É poder fazer Impulsionar projetos Que tenham Uma consequência E um resultado Tão próximo Quanto possível De serem absorvidos Pela economia Pelas empresas Pela sociedade O evento É promovido Pela diretoria De pesquisa E pós-graduação Da Univale Com o apoio Do Conselho Nacional De Desenvolvimento Científico E Tecnológico CNPq Contou ainda Com a presença Do presidente Da fundação De apoio A pesquisa E inovação A FAPESC Fábio Wagner Pinto E da diretora De ciência Tecnologia E inovação Da FAPESC Valesca Daniela Tratsky Que puderam ver De perto A inserção Da universidade Na comunidade Para conferir Outros detalhes Do evento Acesse o Science Day Univale No Instagram E no Youtube E com isso Chegamos ao fim Do Jornal Univale De hoje Agradecemos A sua companhia E esperamos você Na próxima edição Até lá Tchau